Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O assunto de hoje é sobre o que é o choque séptico ou septicemia. Essa situação significa que existe uma infecção bacteriana amplamente espalhada por várias regiões do corpo. E esta infecção é transportada por todo o organismo através do sangue, provocando uma extensa lesão. Podem ocorrer algumas variações nas características do choque séptico ou septicemia, pois existem diversos tipos de infecções bacterianas. E também porque a infecção em alguma região do nosso corpo apresenta características diferentes de uma infecção em outra parte do corpo. Alguns exemplos de infecções que podem causar septicemia incluem as infecções do útero, doenças intestinais que provocam feridas e até mesmo a ruptura do intestino, infecções generalizadas que podem ocorrer devido a uma simples infecção da pele causada pelas bactérias estreptococcus ou estafilococcus. E também devido a infecções urinárias não tratadas que podem disseminar as bactérias para o sangue. O choque séptico ou septicemia apresenta algumas características que podem ser febre alta, dilatação dos vasos sanguíneos, principalmente nos tecidos infectados, aumento do volume do sangue bombeado pelo coração por minuto, que é o débito cardíaco, aceleração do metabolismo celular devido à presença de toxinas bacterianas e também devido a altas temperaturas corporais. Formação de coágulos sanguíneos aumentando a utilização dos fatores de coagulação do organismo, o que provoca hemorragias em várias regiões, principalmente na parede do intestino e no trato intestinal como um todo. Nos estágios iniciais do choque séptico ou septicemia, normalmente o paciente apresenta apenas sinais de infecção bacteriana, não apresentando os demais sintomas que caracterizam o choque séptico. Conforme a infecção vai ficando mais grave, começa a ocorrer alterações no sistema circulatório devido à ação das toxinas bacterianas. A ação dessas toxinas tem como consequência a perda de plasma, que é a parte líquida do sangue, devido à degradação das paredes dos vasos sanguíneos. A degradação de todo o processo circulatório vai aumentando progressivamente, à medida que a infecção vai avançando por todo o corpo, provocando intensas hemorragias, o que leva o metabolismo celular a um colapso. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve!